Bem pessoal, então essa é a segunda parte do vídeo sobre terraplenagem de loteamento e aqui eu já estou então com os meus grades montados e a ideia principal é que toda a água seja concentrada aqui na rua Bruno Antônio Prado então os meus grades foram montados e devem seguir essa minha ideia já que eu tenho ali uma rede já instalada e vou me aproveitar então dessa instalação bem, aí a partir disso eu quero ver se os meus grades correspondem a esse meu propósito então aí eu tenho recurso já, lembrando que aqui eu estou utilizando um template já pré-configurado então eu tenho um recurso que eu consigo checar isso então eu consigo entrar aqui em cada alinhamento e verificar aqui a parte do escoamento ok então eu vou fazer isso com todos estou entrando aqui no alinhamento nos labels, né? Edit Alignment Label e eu estou pegando aqui eu já tenho um estilo meio que pré-configurado justamente para me identificar ok muito bem então fiz aqui, vamos ver se falta algum não, né? vamos ver, acho que falta esse daqui, né? sim muito bem eu tenho aqui, a minha ideia então é que as águas se concentrem nessa rua Bruno Antônio Prado essa minha rua, José Aureliano percebe que eu tenho aqui, para te destacar com 80 um desnível, né? então eu não posso jogar água para cá, né? que seria aqui, o término aqui do meu loteamento não, eu tenho que concentrar aqui toda a água para essa rua aqui então, essa José Aureliano eu vou corrigir, ok? então lembrando aqui que nesse caso eu tenho uns critérios, né? de meio por cento, né? para Grapoab, enfim ok? então eu tenho aí olha lá agora mudou, tá vendo? então aí agora o meu sentido de escoamento está indo aqui para essa rua que eu desejo, né? vamos checar as próximas então aqui essa aqui da ponta, né? das Hortências ela está vindo até a José Bonifácio e dá a zero até o final realmente está indo para a rua que eu desejo captar água né? está certinho está perfeito está do jeito que a gente realmente precisa tá? e agora então eu vou vou até desligar a superfície apenas para para poder poder trabalhar melhor ok? aí vou desligar os textinhos aqui também por quê? porque agora olha eu vou jogar aqui com o control apertado as cotas desses grades tá? e eu faço isso abrindo uma janelinha olha então abri a janelinha selecionando ó essa aqui vou entrar nas propriedades vou ver que rua aquela época então vou fazer aqui de novo porque ele não pegou né? então um control apertado vou fazer novamente até para fixar ok? aqui é 20 a 0 então ele está me falando aqui que esses que eu peguei pertencem à rua das hortências ok? eu vou então olha é alignment state on label e vou vir aqui dar um enter e vou pegar o grade da da rua das hortências e aqui o que ele vai fazer vai preencher ali os grades né? e é o que eu vou fazer então com os próximos ok? com também o control apertado eu seleciono aqui tá? e esse aqui é João Aureliano vou trocar para label station e também pego a referência aqui do grade João Aureliano ok? é e assim vai então vou fazer isso com todos essa aqui já é da José Bonifácio falta mais duas ruas só cuidado para não pegar algo que não faça parte que não faça parte do label né? é bom que que pegue exatamente tudo que que seja referente a label mesmo ok? tem aqui que eu pulei não tem problema né? caso você pule um ou outro ok? aqui ó por exemplo deu uma encavalada né? você pode por exemplo ó puxar aqui para o lado tanto um ou outro né? então digamos que eu vou puxar esse daqui ó ok? vamos lá ó puxar esse aqui para o ladinho e assim vai posso fazer o mesmo com o outro aqui né? esse aqui apesar que esse aqui ainda não não fiz as status vou fazer o mesmo no caso aqui as cotas né? melhor dizendo essa aqui é das acacias e falta essa rua principal aqui ok? seria essa Bruna Antônio Bruna Antônio Prado muito bem tá feito essas cotas elas são dinâmicas então portanto qualquer alteração no grade essa cota vai ser alterada automaticamente isso é a parte dinâmica do civil e assim como também nós vimos aí nas setinhas de declividade elas também alteram automaticamente ok? e aqui por exemplo em cavalou a setinha você pode jogar ela para o lado aqui também tá vendo? você quer de repente trazer ela um pouco mais para trás sem problemas tá? que nem aqui também você pode mover ela aqui para trás sem problema algum tá qual que é a ideia agora? a ideia é a gente agora partir aqui para o perfil então a gente está aqui sem os nomes das ruas nos cruzamentos e as cotas eu preciso que esse meu cara aqui esse meu carinha realmente seja a cota ali do meu do meu grade por enquanto eu não fiz a amarração das interseções e isso é feito pelo pelo comando interception que a gente vai mostrar no próximo vídeo mas inicialmente eu vou mostrar aqui como é que a gente joga então os nomes né e também como é que a gente coloca aqui os textos de corte a terra ok? bem nesse caso aqui Rogisela Bonifácio aqui eu vou até para facilitar eu vou dividir a tela em dois tá? então vou trabalhar aqui nessa rua agora nesse caso vai ser bom a gente ligar os textos né? então tô bem vamos lá então na José Bonifácio provavelmente essa daqui né? então qual que é essa rua? né? de acordo aqui com o estaqueamento esse carinha aqui né? então eu vou lá pego as propriedades e no meio aí você fala pô mas subiu esse carinha aqui né? não tem problema você pode trocar ele tem as propriedades aqui ó por exemplo o padrão à direita olha lá né? no caso ele só perde aqui né? então tem que renomear novamente né? vou até fazer o seguinte eu vou fazer o mesmo com todos os próximos né? com exceção dos finais então eu vou dar um ma e vou transformar todos os as interseções aqui pra facilitar na hora de preencher esses meus esses meus labels né? e vou até fazer o seguinte também vou erguer essas aqui que está atrapalhando né? pra não encavalar tudo já pensando perceba que tudo que a gente faz aqui é já pensando no acabamento né? ok? tá então inicialmente eu não alterei a cota aqui ainda né? mas vamos lá vamos por enquanto aqui nomeando né? por que que eu faço esse processo é por que? porque qualquer alteração aqui no nome digamos que você precise alterar esse nome aqui né? rua das hortências né? poxa não é rua das hortências né? sei lá é rua rua 2 né? rua 2 olha lá ele já altera aqui automaticamente né? ou por exemplo é alameda das hortências ou melhor alameda hortências olha lá ele já consegue fazer essa alteração aí automaticamente pra gente tá? então essa é a vantagem da gente fazer essa manipulação ok? então vou prosseguir tá? dos lírios próximo aqui isso aqui realmente é um meio que manual né? ele não faz automaticamente né? porque aqui a gente faz a partir de um reference text né? um texto de referência e por isso que ele não consegue captar aqui a informação automática vamos prosseguir aqui até finalizar as acássias que seria essa aqui né? primeira rua ok e última rua aqui muito bem essa aqui também essa última rua que seria a rua aqui dos lírios né? muito bem esse aqui é o mesmo esquema pelo fato de ser das hortências né? e agora falta essa José João Aureliano né? então vamos lá vamos prosseguir aqui deixa eu só trocar né? esse cara aqui ok tá feito a nossa os nossos nomes de rua no perfil e agora eu vou trocar aqui os labels aqui no caso as cotas de corte aterro e as cotas do terreno em projeto né? isso eu faço aqui no band né? então represento aqui no band posso jogar uma chura né? tá aí ó já pinta ali pra gente aonde houver corte de uma cor e aterro outra né? e vou prosseguindo né? então corte aterro grade grade ok? meu caso aqui só tenho a maioria é corte mesmo né? ok? vou seguindo aqui e esse é o último e por fim a gente tá chegando no final desse segundo vídeo que mostrou aí toda essa parte aí de interação entre as cotas né? dinâmicas a a marcação de de escoamento também dinâmico ok? só pra gente checar mesmo né? a alteração tanto do escoamento como das cotas né? eu vou pegar aqui esse carinha aqui ó tá vendo? né? onde a gente tinha corrigido aquele momento que é essa rua e eu vou por exemplo alterar aqui ó vou subir percebam que eu vou alterar vai ser alterado as setas de escoamento né? porque aí eu vou as setas vão ser vão seguir pra como divisor né? a partir desse ponto onde eu tô e as cotas também vão ser alteradas né? aí percebem que ele automaticamente sofreu essa mudança né? ok? então tá feito gente aí o próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre como como entrar na parte da interseção né? que a gente tá pronto pra pra gente poder trabalhar com as interseções e aí o volume assim por diante ok? então tá bom gente até o próximo o próximo Obrigado.